Pessoal, boa noite, né? Prazer em receber todos vocês aqui. Então, vou começar me apresentando. Eu sou o Fernando. Eu sou o mantenedor do Polo e gestor acadêmico do Polo. Vocês vão conviver muito aí comigo na parte acadêmica, tá? E no final da apresentação hoje, a gente apresenta a equipe toda pra vocês. Parte comercial, suporte, essas coisas. Então, primeiro, agradecer a Deus por estarmos aqui, né? E agradecer a presença de todos, tá ok? Bem, como é que vai ser o nosso ritmo aqui, né? A gente vai apresentar várias coisas sobre a universidade, sobre o Polo. Feito isso, a gente vai fazer um sorteio dos brindes, que foi a que a gente se comprometeu lá no grupo. Após isso, a gente finaliza com o Coffee Break, tá bom? Durante a apresentação, o que eu queria pedir pra vocês? Pra gente fluir legal na apresentação, vocês anotem as dúvidas. Legal? No final, a gente abre, obviamente, pra vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tenham em relação ao que eu explanei aqui. Tá legal? Combinado, assim? Beleza? Então, vamos começar, ok? Bem, essa apresentação, ela serve tanto pra pós-graduação, quanto pra graduação. Hoje, só graduação estão aqui conosco, são vocês, ok? Bem, como é que vai ser o nosso roteiro aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre o Grupo Cruzeiro do Sul. A gente vai falar sobre o Polo e o papel do Polo diante de vocês, né? A gente vai falar sobre os portais do aluno, ou seja, como é acessar os portais. A gente vai falar sobre a área do aluno. Sobre o ABBA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é onde vocês vão estudar, ok? A gente vai falar sobre o Sistema de Avaliação, ou seja, vocês vão aprender como é que vocês vão ser avaliados, de que forma a coisa funciona aqui dentro da universidade, tá? A gente vai falar sobre os benefícios da instituição pra vocês. O suporte técnico da universidade, local aqui do Polo de Flores, tá? Vamos falar um pouco sobre a colação de grau e diploma. Muita gente tem dúvidas de como é que isso funciona, a gente vai falar aqui. Documentação obrigatória, o que é que vocês precisam da documentação pra enviar pra universidade. E aí a gente finaliza com dicas pra que vocês tenham sucesso no estudo de vocês. E quais são os canais de relacionamento que vocês têm com a universidade e com o Polo, tá ok? Esse vai ser o nosso schedule do dia, o nosso roteiro do dia, ok? Da noite, né? Então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre a Cruzeiro do Sul. Tá funcionando aí, Amir? Podemos colocar esse vídeo ou não? Não? Não está? Bem, essa é a nossa gestora acadêmica nacional, é a professora Vilma, tá? Ela só ia apresentar um pouco pra vocês, só se apresentar e falar sobre o grupo. Mas eu vou falar aqui pra vocês normalmente, tá ok? Bem, o Grupo Cruzeiro do Sul existe desde 1965, né? É um grupo totalmente educacional, não tem nenhuma outra área que eles trabalham, todos eles educacionais. Veio de um grupo familiar, mas na Covid o CEO, que era o proprietário mesmo, morreu de Covid. E aí os filhos não queriam assumir e quem assumiu foi um grupo de gestores. E os filhos ficam só cobrando desses gestores o funcionamento da universidade. Os filhos estão presentes lá, mas não fazem a gestão da universidade. Foi entregue a um grupo pra fazer a gestão da universidade, ok? Hoje nós somos o terceiro player do Brasil, ou seja, nós perdemos só pra duas universidades. Nós somos o terceiro player. Nossas notas numérico são 4 e 5, todos os nossos professores são mestres e doutores. Nós não temos nenhum professor que seja só graduado, todos são mestres e doutores. Dentro do nosso país, todos os nossos estados são cobertos. Nós não temos nenhum estado, capital, que não tenha um polo da Universidade Brasileira do Sul. Então, em qualquer estado você consegue ser atendido pela universidade. E nós temos um amplo mercado de trabalho pra nossa instituição pela seriedade que nós temos no mercado, ok? Hoje nós atuamos, como eu falei, em todas as cidades do Brasil. Nós temos hoje quatro universidades, oito centros universitários, uma faculdade e sete colégios. Esse é o grupo Cruzeiro do Sul. Todas as nossas universidades, a maioria delas fica na região centro-sul e sudeste, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E na maioria dos outros estados, são os polos que representam a universidade, ok? Hoje nós temos dois polos no Japão, já em funcionamento. E a pretensão no ano que vem é que nós estejamos também em Portugal. É a intenção da universidade ter um polo em Portugal, ok? Bem, quais são os nossos players, ou seja, o que nós oferecemos para os nossos alunos, para os nossos estudantes? Nós temos cursos de graduação em todas as áreas, só não aquelas que o MEC proíbe, por exemplo, Medicina o MEC proíbe, Direito o MEC proíbe, e infelizmente a gente não consegue ofertar para vocês esses cursos. Mas todos os outros cursos que são liberados pelo MEC nós temos. Então nós atuamos na parte de graduação, temos hoje mais de 200 cursos na área de graduação. Atuamos na parte de pós-graduação, com pós-graduação de um ano e de seis meses, se o cara quiser mais rápido fazer a pós-graduação. A gente tem curso também na área de formação pedagógica. O que é isso, Fernando? O cara fez bacharelado e quer dar aula. Então o cara que fez bacharelado e quer dar aula, ele ganha metade dos anos dele do curso que ele fez, para fazer a licenciatura. Então esse tipo de curso nós temos, de formação pedagógica. Segunda graduação, o que é essa segunda graduação? Eu já fiz uma graduação, tem que ser uma ligada à outra. Por exemplo, eu fiz administração e quero fazer contabilidade. Normalmente você ganha dois anos. Dos quatro você só faz dois e complementa com a contabilidade. Tudo são regras geridas pelo MEC, pessoal. Nada inventado pela universidade, não. Mas quem tiver uma graduação e quiser fazer uma que seja congênere com ela, ou seja, semelhante a ela, consegue fazer com a metade dos anos da outra graduação. Administração, contabilidade, economia, esses são bem relacionados. Você consegue fazer na metade do curso que você faria normalmente. A administração são quatro anos. Se você fizer, a administração é formado, quero fazer contabilidade, você faz contabilidade em dois anos. Eles colocam a redução da metade do tempo do curso, ok? Bem, esses cursos livres, esses cursos técnicos, esses cursos profissionalizantes, a universidade oferta no Brasil, só que nós não temos isso para cá, para Manaus. A gente não oferta isso aqui em Manaus, ok? Somente esses cursos que eu falei. Graduação, pós-graduação, formação pedagógica e segunda graduação, ok? Bem, dentro da universidade, como é que funcionam os cursos de graduação? Que é o que vocês estão fazendo aqui, conosco aqui, hoje. Nós temos três modalidades de graduação, ok? Então, a EAD 100% online. O que é a EAD 100% online? São cursos que você precisa ter, obviamente, algum dispositivo ligado à internet, seja um tablet, seja um celular, seja um notebook, seja um desktop, precisa de internet, só que o seu curso é totalmente à distância. Você não precisa vir ao polo em momento algum, você não precisa ter aula aqui, em momento algum você vai ter aula, enfim, é totalmente à distância, ok? Esse é o 100% EAD. Ou seja, as aulas são assíncronas, você estuda no seu horário, você utiliza o ambiente virtual de aprendizado, e você, todas as suas avaliações são online, ok? Então, esse é o EAD 100%. Aí vocês vão ver quais foram os cursos que vocês escolheram. A segunda modalidade é o EAD com aulas ao vivo. Qual é a diferença dele para o primeiro? Esse você vai ter uma aula semanalmente ao vivo. Ah, então você, sei lá, tem uma disciplina cálculo 1, né? Então, normalmente, o horário é 18 horas Manaus, 19 horas Brasília. Então, normalmente, sei lá, quarta-feira foi alocado para você ter cálculo 1. Se você escolheu a modalidade ao vivo, na quarta-feira você tem que estar com o computador ligado e você vai se conectar à aula ao vivo. Qual é a grande vantagem? É que você está com todos os alunos de cálculo do Brasil inteiro lá dentro e o professor também ao vivo para você. Então, essa modalidade, você tem uma aula ao vivo por dia, desculpa, por semana, está certo? E você precisa participar dessas aulas. Fernando, leva a falta? É obrigatório? Não. Mas é interessante porque você tem um networking, você está se relacionando com todo mundo do Brasil. Além disso, você pode tirar dúvida diretamente com o professor da disciplina. Então, esse é o EAD com aulas ao vivo. Ele tem todas as características do 100%. Qual é a única novidade? É que você tem uma aula ao vivo toda semana. Está claro isso daí? E a última modalidade é o semipresencial. Já o semipresencial é obrigatório que você venha ao polo. Então, no nosso polo, nós somos um polo hub aqui em Manaus. Os laboratórios todos, de todos os outros polos de Manaus, eles mandam os alunos para cá. Os laboratórios foram construídos aqui no nosso polo. Então, hoje, optometria, nutrição e todas as engenharias, nós temos laboratórios aqui. Então, esses cursos são todos semipresenciais. Ou seja, você é obrigado que você venha para a instituição, aqui para o polo, para fazer as aulas práticas. Está claro isso daí? Ah, Fernando, mas tem farmácia, tem outros cursos também que são semipresencial. Só que esse semipresencial, você vai fazer práticas em clínicas fora do nosso polo. A universidade faz convênio com as clínicas e você vai fazer essas práticas em locais fora do nosso polo. Mas são cursos que, se forem semipresencial, você precisa estar em Manaus. Está claro? Em algumas datas. A gente atende alunos de todos os estados, pessoal. Tem gente de Belém, tem gente do Acre, tem gente de Rondônia, tem gente de Roraima, tem do interior do Amazonas, que nada mais é do que distante também. Às vezes é mais distante do que algumas capitais. Mas, enfim, essas pessoas precisam vir aqui para fazer o semipresencial. Está claro isso daí? Então, o semipresencial tem todas as características do 100%, ou seja, tem aulas assíncronas, tem apostilas lá para você baixar, tem aulas gravadas, tem tudo isso. Tem uma vez por semana aula online. E, além disso, você precisa estar presencialmente no polo, ou nas clínicas, ou nos laboratórios. Está claro isso daí? Então, o último tipo de EAD, você, além da internet, de algum dispositivo que você consiga se conectar, você precisa vir a Manaus. Está claro isso daí? É importante dizer isso, porque muitas pessoas acham que não precisam. Mas, semipresencial, precisa vir. Está claro? Beleza? Dúvidas, vocês vão anotando, como a gente combinou. Está bom? Hoje, polos, nós temos mais de 1.500 polos no Brasil inteiro, espalhados. Como eu falei no início, todas as capitais têm polo da Universidade de Preservação Virtual. Aqui no Amazonas, tem alguns polos no interior, virtuais. Eles não têm físicos, ok? Então, mas no Brasil inteiro, nós temos em torno de 1.700 polos, ok? Bem, esse slide a gente mostra, porque muitas das vezes as pessoas ficam curiosas em saber se os nossos cursos são autorizados ou não pelo MEC. Todos os nossos cursos são autorizados. A gente não lança curso sem que eles estejam autorizados pelo MEC. Quem quiser se certificar, é só entrar nesse link aqui. É mec.mec.gov.br. Lá vocês vão encontrar tudo sobre a nossa instituição, Universidade Cruzeiro do Sul. E vocês vão encontrar também todas as nossas notas dos nossos cursos. Também lá constam nesse link aí, ok? Bem, vamos falar sobre o polo, sobre o nosso polo, que é o polo de flores, ok? E o nosso papel perante vocês. Eu vou passar um vídeo. Antes disso, o mantenedor que sou eu, eu sou o proprietário da CSH Informática. A minha empresa tem 31 anos no mercado. Fizemos isso agora, dia 16 de junho. Dentro desses 31 anos, nós ganhamos a possibilidade de trazer a Universidade Cruzeiro do Sul. Nós estamos aqui há 4 anos com a Universidade Cruzeiro do Sul virtual. Começamos na pandemia, 1º de junho de 2020. No auge da pandemia, lembram? É uma data horrível, né? 15 de março foi uma data horrível, que foi o primeiro caso de Covid aqui em Manaus. E nós começamos a trabalhar aqui, mesmo sem poder abrir para o público, dia 1º de junho de 2020. Então, a CSH Informática tem 31 anos. Nós estamos aqui nesse prédio há 10 anos. Esse prédio é próprio nosso. Eu vou mostrar um vídeo. Está ok o vídeo ou não? Pelo amor de Deus. Bem, só para localização, o ponto de referência é o Equador, o posto. Agora está fácil, é próximo da Havan. Já faz a propaganda, né? Está bem legal, né? Deu uma boa valorizada aí. A nível aéreo é isso aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui do lado era a Via Marconi, né? Mas aí ela foi obrigada a fechar, porque descobriram que o raio de distância dela para a outra da Fiat infringia o contrato que ela tinha com a Murano. Não tem a Murano ali, na Torada? Pois é, a Murano mandou fechar, porque infringia o contrato que elas tinham de distância de uma para a outra. E por isso que a Via Marconi saiu daqui, ok? Vamos lá. A gente vai mostrar o vídeo aí. Esse é o nosso polo, que vocês fazem parte. Tem uma recepção, que vocês foram recebidos aí. Tem o nosso auditório, que vocês estão. Nós temos um laboratório de informática. Para vocês aí, né? Quando nós temos, às vezes, algumas palestrantes aí. Esse é o refeitório, vocês vão conhecer. Esse é o nosso laboratório de nutrição. Todo montado, fornos, cooktop, enfim, bem montado esse laboratório. Esse é o laboratório de engenharia. São todas as engenharias, engenharia elétrica, mecânica, civil, mecatrônica, todas elas estão aqui. Hidráulica. Esse laboratório foram todos montados pela universidade. No Brasil, só tem 32 polos com esses laboratórios. Nós fomos escolhidos aqui. Esse é de optometria. O pessoal de optometria já usa, né? Lá atrás, já. São quatro salas de optometria, duas consultórias e duas salas de câmera escura, que eles chamam, né? Foi um investimento alto que a universidade fez. Essa área vocês vão conhecer. Quando vocês foram para o path break. Estamos retornando, né? Uma vista aérea. Essa parte aqui que são os laboratórios. Acho que vocês viram que tem uma placa nova agora, né? A gente conseguiu uma franquia de uma empresa de treinamento. A gente vai oferecer treinamento de programação e robótica para crianças. Bem, o que nos credenciou a trazermos os laboratórios para cá é que em 2022 nós fomos considerados o segundo melhor polo do Brasil e o primeiro melhor polo daqui da região norte. E aí, com esse handicap, nós ganhamos a possibilidade de construir os laboratórios aqui no nosso polo. Ok? Bem, qual é o papel do polo, pessoal? Bem, o polo é a porta de entrada de vocês na universidade. Primeira pessoa que vocês têm que procurar para tirar algum tipo de problema que vocês tenham é o polo. Beleza? Esse tipo de problema você pode resolver vindo aqui, pessoalmente. Se vier, só precisa agendar. Porque, às vezes, se quiser conversar comigo, pode ser que eu não esteja. Tá? Fernando, eu estou indo aí. Beleza, eu te espero sem problema algum. Ou as outras áreas que vocês queiram conversar. Tá? Mas tudo que vocês quiserem fazer, vocês podem resolver conosco sem precisar vir aqui. Tá? Nós temos um suporte, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que te atende todo tempo, todo dia. os sete, os cinco, os seis dias da semana, de segunda a sexta e no sábado. Né? A gente vai falar horário, essas coisas para vocês. Tá? Então, a primeira porta do problema é resolver conosco. Tá claro? Porque nós estamos aqui. Se você quiser resolver com São Paulo, é mais complicado. Então, a gente pode intermediar o problema que você tem junto a São Paulo e fica mais fácil para você. Né? Educação à distância, o grande problema de todo mundo é suporte, pessoal. Então, aqui vocês podem ter certeza que vocês terão o suporte, tá? Que é o mais importante dentro da educação à distância. Tá? Então, toda orientação é conosco, Paulo. Tá? Qualquer procedimento acadêmico e financeiro começa conosco. Ok? A gente vai te dizer o que a gente resolve e o que a gente não resolve. Mas também a gente intermedia junto à universidade o problema que você tem. Ok? Vou falar um pouco mais quando a gente estiver lá no suporte. Tá? Toda questão que esteja dentro da necessidade... Dentro da necessidade... Não, faça isso comigo. Deus me livre. Toda necessidade que vocês têm com relação à universidade, o primeiro passo é trabalhar com o Paulo. Tá? E todo o nosso atendimento, ele é personalizado. Ou seja, nós temos uma equipe que atende a cada um de vocês, a cada horário que vocês entram em contato conosco. Ok? Para ver se é só o slide. Se não... Desde Murphy, né? Se a gente acha que não vai ter problema, vai ter problema, né? Né? Quer pegar outro projetor? Ok? Coloca nem que seja aqui. Aqui. Cara, a gente passa a semana todinha só preparando as coisas para vocês, pessoal. Hã? Já? Caramba, bicho! Pô, vocês só não vão lhe dar um beijo porque não gostam. Mas vamos lá. Então, o atendimento é personalizado. A única coisa que vocês têm que ter apenas ciência é que são pessoas, muitas pessoas sendo atendidas e tem que ter um pouquinho de paciência. Ok? Então, o polo, não esqueça. É o primeiro... Primeira pessoa que você vai procurar é sempre o polo, pessoal. Tá claro? Isso daí eu consigo ajudar melhor. Porque tem gente que vai logo a São Paulo. Não consegue resolver tão simples conosco. Ok? Beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre os portais dos alunos. Ok? Bem, nós temos duas áreas que vocês precisam conhecer. Tá? Uma área é chamada de AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Essa área é onde vocês estudam. Não pode ter dúvida. Tá claro isso daí? Então, a área de estudo é o AVA. Qual é a ferramenta que a universidade usa? Blackboard. É uma ferramenta conhecida mundialmente e é líder de mercado nessa parte de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ok? Nós usávamos também o Canvas e hoje nós padronizamos só com Blackboard. Ok? A outra área é a área do aluno. É a parte administrativa da universidade. Então, nessa área você estuda. Nessa área toda a parte de Secretaria, Administração das Universidades. Tá claro isso daí? Ah, fulano, vai para a área de estudo. Opa, é Blackboard que esse cara me pediu para ir. Fulano, vai para a tua área de Secretaria. Pô, já sei, a área administrativa da universidade. Tá claro isso daí? Não pode ter dúvidas, pessoal. O AVA e o Blackboard é onde você estuda. E a outra área, a administrativa, onde você trabalha com financeiro, protocolo, verificar nota, verificar boleto, verificar parte financeira. É na área administrativa. Tá claro isso daí? Então, sabendo dessas duas coisas que são muito importantes que vocês saibam diferenciar, a gente vai para a área do aluno. Então, agora a gente vai mostrar para vocês como é que funciona a Secretaria da Universidade. Está claro? Isso dentro da aplicação que a universidade oferece para todos os alunos. Ok? Bem, como acessar a área do aluno, pessoal? Existem diversas formas de acessar. Mas essa aqui é a mais correta, ok? É aquela que não vai ter falhas, ok? Então, você chega lá na tua, qualquer browser que você usa. Ah, Fernando, eu uso o Chrome. Beleza. Uso o Firefox. Beleza. Eu uso o Edge da Microsoft. Qualquer um deles, ok? Você chega lá e você vai digitar isso aqui, www.cruzeirodosulvirtual.com.br. Está claro isso daí, pessoal? Ah, eu já acesso de outra forma. Essa aqui é a única que eu garanto que não vai ter falhas. Beleza? Quando você entra, dá um clique aqui nesse link, ele abre essa janela aqui, que está por trás, tá? E aí você vai em Sou Aluno. Quando você der um clique em Sou Aluno, você vai ver que vai aparecer uma opção lá embaixo, Acesse Agora. Quando aparecer essa opção Acesse Agora, ele vai lhe pedir senha, RGM e senha. Fernando, que diabo é isso de RGM? Registro Geral de Matrícula. Todo aluno, quando se matricula, recebe um RGM. Hoje vocês recebem esse RGM por e-mail. Todos vocês têm que ter recebido. Se não receberam, depois procura o suporte que a gente orienta vocês a pegarem o RGM de vocês. Então, automaticamente você vai entrar o seu RGM e sua senha. E, Fernando, é a minha senha. A sua senha também você recebe por e-mail. Os alunos que autorizaram nós fazermos a matrícula, nós mandamos a tela com a senha dele. Está claro isso daí? Mas o aluno que fez sozinho, ele recebe essa senha por e-mail e por na tela também, quando ele finaliza a matrícula dele. Está ok? Beleza. Feito isso, ele entra nessa área aqui. Bem, a universidade fechou, no semestre de 2023, 1, ela fechou todo um programa junto a Microsoft. Então, todo aluno nosso tem direito de usar o Office da Microsoft, que é o Microsoft 365. É o Office na nuvem. Todos vocês têm direito de usar. Está claro isso daí? Mas, para isso, o que acontece? Você tem que criar isso daqui. Eu vou falar, mas se vocês tiverem dificuldade, o suporte ajuda a cada um de vocês. Está bom? Todas as vezes que vocês entrarem, vocês precisam receber qual é o seu login gerado pela universidade da Microsoft. Quando é que você sabe disso? Como é que você vai saber disso? Existe uma opção nessa tela aqui, onde você descobre qual é o seu login. Ok? Esse login é o que você vai usar para se logar junto ao sistema ofertado pela universidade. Ok? Que é um login criado automaticamente pela universidade. Automaticamente, quando você se matricula, você ganha esse e-mail da Microsoft. Esse e-mail vai te dar direito a utilizar os produtos da Microsoft, caso você queira usar. Word, Excel, essas coisas. Ok? Então, aqui você acessa ao sistema. Se você não souber, essa tela aqui vai descobrir, coloca o CPF, coloca o seu RGM e ele vai te dizer qual é o seu e-mail que a gente chama que é da Microsoft. Ok? Mas como às vezes é muito difícil para as pessoas trabalharem com isso, o suporte orienta vocês e passa isso tudo para vocês. Ok? Aquela pessoa que é experta nessa parte de informática, traça isso daqui de boa. Mas as pessoas normalmente têm dificuldades, então a gente orienta vocês ligando para o suporte, a gente ajuda vocês aí. Bem, mas feito isso, essa senha também, tudo isso aqui a gente orienta vocês, pessoal. Eu não vou perder muito tempo, porque a maioria de vocês não gosta dessa parte de mexer no computador. Eu não sei se o público aqui é diferente, mas a grande maioria não gosta. Então, normalmente a gente orienta todos vocês que têm essa dificuldade, exatamente para não ter problema. Ok? Mas isso tudo é gerado automaticamente. Tanto o e-mail da Microsoft, quanto a senha de vocês de acesso ao e-mail. Ok? Só para a gente não passar em branco, normalmente a senha de vocês da Microsoft é diferente daquela do RGM. Da Microsoft, normalmente são as três primeiras letras do seu nome, com a primeira letra em letra maiúscula, o arroba. Ok? Aí, as outras letras, os três números são parte do RGM de vocês, os três primeiros números do RGM de vocês. E os quatro últimos números são os quatro números do CPF. Complicado, né? Então é melhor entrar em contato com o suporte e ele resolver para ti e passar para você a sua senha de boa. Tá bom, queridos? Tá bom? Então isso aqui, normalmente a gente passa dessa forma mesmo. Fiquem despreocupados. Aí temos o Duda. Esse aplicativo é novo. Até semestre passado, esse slide eu pulava. Por quê? Porque era um aplicativo que estava em teste, era um aplicativo que estava sendo testado por todos os alunos e que, obviamente, iria passar por melhorias, iria passar por alterações. Hoje eu já consigo dizer para vocês que ele é um excelente aplicativo que vocês podem trabalhar. Então, qualquer um, tanto Android quanto iPhone, quanto iOS, trabalham com o Duda. Ok? Então aqui no Duda você pode emitir a sua carteirinha de estudante, vou falar já já sobre isso. Pode ver as suas disciplinas, pode ver as suas notas, pode ver os seus boletos, pode ver alguns avisos gerais das disciplinas. Então, o Duda é bem legal para que vocês hoje, eu posso dizer que é bem legal para que vocês usem. Importante nessa carteirinha de estudante é que a carteirinha de estudante para vocês ela só dá desconto em cinema, em teatro, em algum evento que você tem aí na cidade. Fernando, eu consigo pagar meia passagem de ônibus? Não. Ok? Por quê? Porque o Sinetran ele exige que a empresa esteja fisicamente aqui implantada. E nós somos um polo. O meu CNPJ não é o CNPJ da universidade. Ok? A universidade, o CNPJ dela fica onde? Em São Paulo. Tá legal? Então assim, por esses aspectos é que o Sinetran não libera porque tenha o Vale Transporte Tipo Estudantil para os nossos alunos. A gente está tentando, mas sabe que esse local sempre é complicado, né? Tudo que mexe com política é muito complicado na cidade ou em qualquer outra cidade que vocês estejam, tá? A gente já tentou umas duas vezes e as duas vezes foram negadas e a gente deixou de lado. Ok? Então o Duda é legal que vocês tenham aí dentro dos celulares de vocês, ok? Qualquer dúvida de como colocar o Duda, depois da instalação dele é bem tranquilo. Entre em contato com o suporte. Ok? Bem, aqui é a área do aluno, ou seja, aqui é a secretaria de vocês. Ok? É o que a gente está vendo agora. Então a secretaria de vocês, ó, tem vida acadêmica, tem financeiro, tem pagamento de mensalidade, CA online é o nosso protocolo. É como se fosse o protocolo das universidades presenciais. Ok? E vou falar de todos eles. Rematrícula, atividades complementares, enfim, todas essas opções são opções aonde? Na nossa secretaria. E a gente vai ver algumas delas, as mais importantes. Ok? Então vamos lá. Minha conta, né? A minha conta nada mais é do que mostrar todos os teus dados e se você quiser mudar algum, você pode mudar automaticamente aí. Basta dar um clique em editar aqui em cima, ó, e aí você pode mudar os seus dados que estejam momentaneamente errados, né? Muitas das vezes o cara quando faz a inscrição, ele esquece de colocar o celular. Importantíssimo. Precisa do celular. Às vezes ele coloca o endereço errado, importantíssimo, é importante colocar o endereço correto. E o principal que é o e-mail, né? O e-mail é onde vocês recebem tudo da universidade, pessoal. Então ele tem que estar totalmente correto para que vocês recebam as informações. Se não, está indo para outro lugar as informações que a universidade está passando. Ok? Então essa aí é a telinha principal da minha conta. Ok? Vida acadêmica. O que é que eu consigo fazer na vida acadêmica, né? Então nós temos o certificado de CPA. Isso aí, o que é que acontece, pessoal? Semestralmente, vocês vão ver que vocês vão participar. Lá para outubro, a universidade lança uma pesquisa, né? Para saber a sua opinião sobre o povo, a sua opinião sobre a universidade, a sua opinião sobre os tutores, a sua opinião sobre o material didático, a sua opinião sobre os horários, quem tiver aula, por exemplo, online, sobre os horários das aulas. Enfim, esse CPA nada mais é do que uma comissão própria de avaliação. Ou seja, o aluno vai ter a possibilidade de avaliar a universidade. Nesses aspectos que eu falei. Ok? Normalmente, em outubro ou novembro, eles lançam isso daí. Ok? Legal disso daí. O que é que é? Você ganha quatro horas de atividades complementares, tá? A gente ainda vai falar sobre isso daí daqui a pouquinho. Tá? Vão guardando aí atividades complementares, que é bem legal. Você vai precisar de horas delas, tá? Documentos pendentes. É outra opção. Vamos voltar rapidinho. Ó. CPA, documentos pendentes, né? Então, esses documentos pendentes são os documentos que a universidade exige que o aluno entregue. Fernando, antes de eu receber disciplinas, eu sou obrigado a entrar a esses documentos? Não. Você vai estudar hoje. A partir de hoje, as aulas já vão ser disponibilizadas para vocês, né? Primeiro de agosto, tá? E a documentação não impede que você estude. Tá claro isso daí, pessoal? Não impede que você estude. O que é que o Fernando orienta? Que você entrega a sua documentação nesse semestre. Não deixe para o semestre que vem. Mas por que, Fernando, que você está dizendo isso? Porque eu já tive exemplo de uma pessoa que recebeu o certificado do ensino médio após a matrícula dele. Então, por exemplo, ele se matriculou dia 1º de julho e o diploma dele de ensino médio ele recebeu dia 15 de julho. E ele continuou, estudou, estudou, estudou. Quando foi em outubro é que ele deu entrada nesse bendito diploma dele. O que é que a universidade fez? O MEC mandou a universidade cancelar a matrícula dele. Mas como, Fernando? Por quê? Porque o ensino médio dele ele concluiu depois de ter entrado na universidade. Então, no dia 1º de julho ele não era, não tinha o ensino médio concluído. Quem é que dá a data do ensino médio concluído, pessoal? É o teu diploma. Tá claro isso daí? Então, por 10 dias, 15 dias, eu não me lembro quantos dias, esse rapaz, ele perdeu a matrícula dele. Todo o estudo que ele fez até outubro, ele perdeu. Então, por isso que a gente diz, o mais rápido possível de entrar na documentação. Tá claro isso daí? Pra não ter esse tipo de problema. Tá ok? Beleza? Bem, Fernando, o que é que eu preciso de documentação? Normalmente é a identificação, ou seja, o RG. Fernando, serve a CNH? CNH? Não. Poxa, que chatice. Não, a chatice não é nossa, pessoal. Tudo isso daí é regido pelo MEC. O MEC exige que seja RG. Tá claro isso daí? Pode ser essa nova carteira de identidade nacional. Eu estou aceitando também. CNH? Não. E outra documentação é o diploma de graduação. Tá claro isso daí? Pô, Fernando, vamos supor que alguém já tenha feito. Poxa, Fernando, eu já dei entrada. Ele está em análise. Beleza. Tempo? Normalmente 30 dias, ok? Beleza? Não é de imediato. Ah, Fernando, eu coloquei ontem. Dá todo o mesmo jeito em análise? Sim, vai passar por uns 30 dias em análise. Beleza? O que é que vocês têm que fazer? Acompanhar. Não saiu nos 30 dias, entre em contato conosco. Fernando, lembra que tu falaste que eram 30 dias? Já tem 35. Não saiu nada. Aí, a gente mexe os pauzinhos lá em cima na universidade. Tá claro isso daí? Beleza? Mas o que é que eu preciso? RG e o diploma do ensino médio. Tá claro? Não esqueçam. O exemplo que eu dei. O diploma do ensino médio, ele tem que ser anterior à tua matrícula. Se eu tenho o ensino médio dia 15 de julho, eu só posso me matricular a partir do dia 16. Tá claro isso daí? Se não, eles cancelam. Beleza? Isso é documentação, né? Minhas notas. Então, também ali na vida acadêmica, né? Ó, tem as minhas notas. Ok? Então, aqui você vai ver detalhadamente as tuas notas. Ok? Vou dar um zoom. Normalmente, elas vêm assim. Tá aqui a disciplina, né? E vêm as tuas notas. Isso aqui eu vou explicar depois, pessoal. Só lembrem que estão aqui, tá? Ó, regimental, A2, A1. Só gravem isso daí. Avaliação final, só gravem, tá bom? Porque lá, quando eu for explicar como é que funcionam as avaliações de vocês, eu vou voltar a falar sobre isso aqui. Então, essa opção, você vai ver detalhadamente as tuas notas, tá? Uma coisa importante, ó. Lembrem-se aqui, ó. Todas as disciplinas, elas vão te dizer quais são as datas dela. Tá vendo essa daqui, ó? Ela avalia de 1 do 8 de 2021 a 31 do 8 de 2021. Por quê? Vou dar uma novidade pra vocês. As disciplinas de vocês, elas não são diárias, elas são mensais. Qual é a loucura da universidade presencial? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tempo. Não é isso aqui? Não tem isso. Beleza? Se você estiver seguindo normalmente, normalmente você tem uma disciplina por mês. Tá ok? Fora os projetos. Porque tem projetos que eu ainda vou falar aqui sobre eles. Tá? Fora os projetos. Então, a sua disciplina, por exemplo, vai iniciar dia 1º de agosto e finaliza dia 31 de agosto. No dia seguinte, tá fechada a disciplina. Tu não fazes mais nada com relação a ela. Tá claro isso daí? Tu podes ver os conteúdos? Pode. O conteúdo é teu. Baixa, faz o que tu bem entenderes. As apostilas tu baixas, imprimes, faz o que tu bem entenderes. Mas, a disciplina fecha. Tá ok? Bem, é importante aqui sempre ver os avisos do doutor, do professor. Que é lá no Blackboard que eu vou ver mais tarde. Lá eu vou falar sobre isso. Lá ele diz exatamente a duração da disciplina pra você. Tá claro isso daí? Mas, de novo, as disciplinas de vocês são mensais. Beleza? Não esqueçam disso. Então, ela tem um prazo e esse prazo, se encerrou, ela fica disponível pra vocês. Tá ok? Beleza. Vamos lá. Vão anotando as dúvidas que vocês tiverem. Diploma, né? O diploma, não sei se vocês sabem, após a pandemia, o MEC abriu duas coisas importantes. Primeiro, todas as avaliações de vocês são online. Não precisa de ser, não é mais presencial. Antigamente, a gente recebia todas as provas de São Paulo e aplicava aqui. Com a pandemia, encerrou-se isso. Todas as provas são online de vocês. Quando chegar lá na frente, nas provas, eu digo pra vocês como é que elas se comportam. E o diploma também, pessoal. O diploma, ele hoje é digital com certificado de autenticidade. Ou seja, vem um certificado no QR Code que, em qualquer lugar do país, você verifica se aquele diploma está autêntico ou não. Tá claro isso daí? Beleza. Como é que funciona esse diploma, normalmente, o MEC leva de 4 a 6 meses pra te entregar. Beleza? Mas ele é digital. Ah, Fernando, eu quero ele físico. Tem que pagar por isso. Todas as universidades cobram. Não precisa, pessoal. Eu acho que é 175 reais. 175 reais dá pra tu imprimir. Ele é até em ouro. Dá pra tu imprimir. Tu não vai pagar tudo isso pra imprimir. O melhor papel do mundo, tu não vai pagar isso. Papel, cocheio, que foi qualquer uma dessas empresas que fazem cópia. Então, não há necessidade. A impressão vai ser a mesma. Porque o certificado que você recebe é o mesmo. A diferença é que quando ele te envia, ele vem impresso. É a única diferença. Ok? Mas tem gente que quer. E aí paga por isso. Agora todos cobram isso aí. Antigamente, não. Como só tinha essa modalidade de enviar o diploma, só a segunda via é que você pagar. Ok? Biblioteca. Também aqui você vai encontrar vários acessos online a livros disponibilizados pela universidade. Isso tudo tá aqui dentro, tá, pessoal? Tá? Naquele primeiro slide da vida acadêmica. Plataforma de prova. Bem, aqui é um dos locais da plataforma de prova. Quando a gente chegar na parte de avaliação, eu volto a falar sobre essa plataforma de prova. Ok? Tá bom? Pra vocês saberem que provas são aplicadas aqui. Mas já vão sabendo aí que são as provas regimentais. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá adiante. Ok? E a avaliação final também vai estar aqui. Documentos importantes. Desses documentos importantes, o mais interessante aqui pra vocês é esse cara aqui, ó. Calendário acadêmico. Beleza? Aconselho a todos a entrarem nessa opção, documentos importantes, e imprimir esse calendário acadêmico. Por quê, Fernando? Porque lá ele vai ser todos os avisos em relação a datas de provas vai estar nele. Tá claro isso daí? Ah, os outros são documentos que vocês podem aproveitá-los de outra forma. Mas esse cara aqui é importante que vocês imprimam pra que vocês saibam exatamente como é que vai se comportar o calendário acadêmico de vocês. Financeiro. Então, nós já vimos a parte acadêmica, agora o financeiro. Esses dois aqui são contemplados agora. Então, importante. Todo o meu setor comercial fala isso pra vocês. Se não falou, me falem agora. O vencimento da mensalidade da universidade é todo o quinto dia útil do mês. Ok? Se você fechou o seu custo, R$150,00 por mês, pra você pagar esses R$150,00, é sempre no quinto dia útil do mês. Tá claro isso daí? Beleza, Fernando. Eu não paguei no quinto dia útil do mês. Você tem do sexto dia útil até o dia 25. Você perde o desconto de antecipação. Tá claro isso daí? Fernando, quanto é que varia esse desconto? Em torno de 20% a 25% do valor que você pagou. Então, do tipo assim, tem custos que vai de R$15,00 até mais caro a optometria. R$70,00, R$80,00 a diferença. Tá claro isso daí? Mas você não tá pagando juros, nem correção, nem nada, pessoal. A universidade só cobra juros e correção a partir do dia 26. Um dia após a última data de pagamento. Tá claro isso daí? Então, o que é que você pede se você não pagar no quinto dia útil? Você pede o desconto de antecipação. Quanto é que é o valor? Varia entre R$15,00 até R$80,00, que é o mais caro, que são os custos semipresenciais. Tá claro isso daí? Tenho certeza que o meu setor comercial sempre falou isso pra vocês, porque é de praxe a gente avisar isso pra vocês. Ok? Legal. Como é que funciona isso daqui? O cara se assusta, né? Ele recebe o boleto, pessoal de optometria. Caramba, R$2.000 e poucos reais. Calma, né? Esse valor tá aparecendo aqui, ó. R$2.000 e poucos reais. Calma. Quando você pegar o seu boleto, olha essa parte aqui, ok? Essa parte ela vai te dizer assim, por exemplo, agosto. Até dia 7 de agosto de 2024, tantos reais de desconto. Até dia 25 de agosto de 2024, há tantos reais de desconto. E vocês vão ver que esse desconto no dia 25 é menor do que o primeiro desconto. Tá claro isso daí? Beleza. A universidade faz isso como um benefício pra vocês, sempre o primeiro mês ele deixa você pagar até o dia 25. Tá claro isso daí? Então, agosto, se vocês quiserem pagar até o dia 25, vocês não serão cobrados esse desconto de antecipação. Tá claro isso daí? Mas, lembrem-se, a partir de setembro é quinto dia útil. O que eu aconselho para os nossos alunos? O cara chegou lá pelo dia 20, dia 17, paga. Não deu pra pagar dia 5, dia 7, paga dia 17. Pra não ficar tão próximo do próximo quinto dia útil do mês de setembro. Tá claro isso daí? Mas, de novo, o vencimento da mensalidade é sempre no quinto dia útil do mês. Beleza? Entenderam aqui o nosso boleto direitinho? Mesmo assim, se assustando, liguem pro suporte que a gente orienta vocês e mostra pra vocês. Ok? Então, aqui eu já mostrei, né? O detalhe do boleto. Fernando, vocês enviam boleto? Não. Existe um sistema automatizado pra enviar boleto? Não. A universidade não utiliza isso, pessoal. Existe uma lei geral de proteção de dados, a LGBT, não sei se vocês sabem. Essa LGBT a gente segue rigidamente. Então, lá diz que nós não podemos fazer isso. Tem algumas empresas que fazem, mas lá diz que nós não podemos fazer isso. Então, se vocês quiserem boleto, ou vocês vão aqui emitir o boleto de vocês, por onde eu tô mostrando, ou vocês solicitam do suporte. Tá claro isso daí? A gente envia pra vocês sem transtorno algum. Só não peçam no dia do vencimento, porque é tudo complicado. Às vezes eu tenho um cara que liga sete horas da noite, cara, meu boleto. Digo, meu irmão já fechou até o banco. Né? Então, assim, tenham sempre cuidado de pedir com antecedência. Tá legal? Bem, aqui tá aí um demonstrativo. Se você quiser ver tudo que você já pagou pra universidade, não se preocupe com imposto de renda. Ano que vem, pra declaração de vocês, se vocês quiserem pegar da universidade o que vocês pagaram pra descontar no imposto de renda ou pra declaração de vocês, tem lá também disponível pra vocês. Ok? Já falei do quinto dia útil, tá aqui ele. Beleza, vamos lá. CA online. CA online é um protocolo. Ou seja, o CA online é por onde você vai fazer todas as suas solicitações. Caramba, veio o boleto errado. Tem lá o local pra você reclamar que o boleto veio errado. Caramba, precisei faltar, precisei entrar com o atestado pra poder justificar a falta da prova que eu não compareci. Beleza. É por aqui que você vai. Tá claro isso daí? Todo o protocolo dentro da universidade é aqui. Ah, eu preciso de receber da universidade o meu diploma. Aqui tem o local. Preciso fazer estágio. Passar pra universidade todos os meus documentos de estágio. É aqui no CA que você faz. Tá claro? Então, teu protocolo da nossa universidade é esse CA online. Tá claro aqui? Então, aqui você vai fazer a sua solicitação. Ou seja, registrar todas as suas solicitações, seja acadêmica, financeira. Aqui você vai consultar o retorno delas. Toda a solicitação que você fizer, a universidade te diz o prazo. Supondo, sei lá, dia 1º de agosto eu entrei com uma solicitação. Ela coloca lá, 10 de agosto tem a resposta. Ele vai te dar a data provável da resposta. Pagamento de solicitações, o que é isso? Faltei uma prova. Consegui justificar. Vou fazer uma prova de segunda chamada. Tem que pagar a prova de segunda chamada. Em qualquer lugar se paga. Aqui também se paga. Então, nesse local que vai aparecer pra você o boleto pra pagar esses detalhes. Certificado que eu falei pra vocês. É aqui que vai aparecer o boleto pra pagar o certificado. Não é o boleto da mensalidade. Tá claro isso daí? Da mensalidade eu mostrei anteriormente. E aí foi criado, desde o ano passado, só o local de declaração. Todo tipo de declaração financeira e acadêmica é aqui. A maioria dos alunos às vezes precisa. Precisa de uma declaração acadêmica. Que eu estou matriculado na universidade porque eu estou fazendo trabalho na minha empresa. E eles lá querem saber se eu estou estudando ou não na área que eles pediram pra fazer a graduação. É aqui que você procura. Quero uma declaração pro imposto de renda. É aqui. Quero uma declaração financeira do que eu paguei até hoje pra universidade. É aqui. Várias declarações acadêmicas e financeiras aqui dentro vocês encontram. Tá ok? Rematrícula. Essa rematrícula eu passo sempre muito rápido porque não serve nesse momento pra vocês. A rematrícula ela é obrigatória. E no caso de vocês, alunos novos, né? Porque a gente convidou pra hoje todos os nossos alunos. Sempre os novos quanto os antigos. A gente sempre recebe todos de uma maneira igualitária. Ah, mas os alunos novos que estejam aqui, vocês não têm rematrícula agora. Mas todo semestre você vai fazer rematrícula. É obrigatório. Tá claro isso daí? Porque é o momento que a universidade te utiliza pra checar principalmente documentação. Ok? Poxa, Fernando, significa dizer que a rematrícula é uma mensalidade a mais? Não. A rematrícula de vocês vai ser em janeiro de 2025. Ela é a mensalidade de janeiro de 2025. Tá claro isso daí? O pessoal antigo pagou a rematrícula em julho. É a mensalidade de julho de 2024. Não há um acréscimo além do que foi feito de contrato de vocês. Ok? Então aqui eu não vou perder tempo porque não serve pra vocês. Ok? Atividades complementares. Importantíssimo. Vocês vão anotando isso daí que é importante. Pra você se formar, vocês vão ver que tem vários pontos que você precisa cumprir junto ao MEC pra se formar. Tá claro? O primeiro é cumprir todas as disciplinas, né? Ou seja, eu tenho a carga, o meu histórico, eu tenho que cursar todas as disciplinas. É a primeira. A segunda é atividades complementares. Se você não cumprir a quantidade de horas de atividades complementares, o MEC não te autoriza a formar. Ok? Então essas atividades, o que que são, pessoal? São cursos extras. Ou seja, por isso que são as atividades complementares. Ou seja, que complementam o teu curso. Curso de informática, curso na tua área, feiras, congressos. Tudo que você participar é importante que você... Esse diploma, esse diploma, você consiga colocar o teu nome, a instituição que ofertou, a carga horária, o nome do curso e assinado. Tá claro isso daí? Seu nome certo. Meu nome, por exemplo, Fernando Queiroz não serviria. Porque o meu nome é Fernando Cardoso de Queiroz Júnior. Ou seja, o meu nome na universidade é esse completo. Se você recebe um certificado só como Fernando Queiroz, o cara vai dizer lá, ó, negado. Porque não tem o nome completo do cara. Então, essa parte aí, escapilha, essa parte aí, você tem que solicitar e se você tiver esse diploma, você vai poder cadastrar. Então, aqui, ó, você vai enviar os comprovantes aqui, ó, ok? Certificado que eu falei pra vocês. E você vai consultar a resposta da universidade aqui. Consulta a resposta. Essas atividades complementares, elas são obrigatórias perante o MEC. Não forma se você não tiver essas atividades complementares feitas. Fernando, quantas horas? Depende do curso. Tem curso de 60 até 160, 180 até 200 horas. Tá claro de atividades complementares. É importante nesse primeiro contato de vocês, vocês já entrarem lá pra saber quantas horas vocês precisam de atividades complementares. Mas, Fernando, eu tenho que cumprir isso no primeiro semestre? Não, pessoal. Vamos supor que você tenha, teu curso tenha 100 horas de atividades complementares. Você tem que cumprir essas 100 horas durante todo o teu curso, ok? Se o teu curso for de dois anos, você tem dois anos pra cumprir essas 100 horas. Se o teu curso for de quatro anos, tem quatro anos pra cumprir essas horas. Tá claro isso daí? O que que o Fernando orienta? Se o teu curso for de duas horas, pelo amor de Deus, não deixa pro último semestre. Tá claro isso daí? Se o teu curso for de quatro... Acho que é aí, homem. Se o teu curso for de quatro anos, não deixa pro último semestre do quarto ano. Por que, Fernando, tu tá falando isso? Porque nós já tivemos... Pega aqui, Omi. Pode, se quiser desligar. Eu sou professor, então a gente já fala alta normal. Mas vê aí, se conserta. O que que acontece, pessoal? Se você não completar essas horas, você não forma. E muitas das vezes o cara deixa pro último semestre e ele não consegue cumprir. Então, por exemplo, esse semestre agora de agosto, eu devo ter dois alunos até agora, dois alunos que vão apenas fazer a entrega dos certificados de atividades complementares. Sabe o que que é um negócio desse? O cara se atrasar seis meses porque ele não cumpriu as atividades complementares, por bobagem, por bobeira, é o que aconteceu com esses caras, dois alunos. Então, se não cumprir, não forma. É regra do MEC. Então, anotem aí. Cumprir todas as disciplinas e atividades complementares já são obrigatoriedades pra você se formar. Beleza? Vamos adiante. Temas transversais. Anotem esse cara também. Esses temas transversais, vocês não vão ter esse semestre, porque ela não é ofertada pra quem vai fazer o primeiro semestre. Só a partir do segundo semestre ela é ofertada. Ela também é obrigatória. Ou seja, o MEC exige que você faça esses temas transversais. Como o próprio nome tá dizendo, temas transversais, são esses temas como agora tá surgindo aí, né? Parte de bullying, a parte de religiosidade, a parte indígena, a parte de racismo. São esses assuntos polêmicos que existem aí que são tratados aqui nessa disciplina. Ela é uma disciplina que vai aparecer pra vocês no semestre que vem. Tá claro isso daí? Ela também é obrigatória. Então, por enquanto, tem três, né? Cumprir as disciplinas, atividades complementares e temas transversais. Os temas transversais, eles são gratuitos à primeira oferta deles. Então, comecei a fazer no semestre que vem temas transversais? Tá perfeito. Se reprovou, ele vai te cobrar pela disciplina que você reprovou. Tá claro isso daí? Beleza? Então, os temas transversais, ele vai te cobrar caso você reprove e queira fazer de novo. Beleza? Até hoje não vi ninguém reprovar. Eu só vi nego esquecer de fazer as avaliações. Aí é reprovado de qualquer forma. Mas não reprovado por não ter passado, por não ter feito os trabalhos lá que tem pra ser feitos. Mas por ter negligenciado o prazo pra entrega. Ok? Beleza? É obrigatório esses temas transversais. Não terão, quem tá no primeiro semestre, não vai ter agora, só no segundo semestre. Ok? Emissão de documentos. Emissão de documentos é aquilo que eu falei. Existe aquela opção de declaração, né? Onde você tem todos esses tipos de declaração que eu já falei anteriormente pra vocês. Bem, a última opção da parte da área do aluno é a Estela. Ela é uma atendente virtual, inteligência artificial, chata como toda atendente virtual. Todas as vezes que vocês quiserem falar é com a universidade, não é com o Paulo. Aqui o acesso é com São Paulo, não é conosco. Por isso que eu falo, primeiro vem conosco. Se a gente orientar pra tu iris com a Estela, a gente vai te orientar. Tá claro isso daí? Beleza. Mas aqui, se você quiser deixar de ter o atendimento virtual e quiser ter o atendimento de uma pessoa humana, como vamos dizer assim, né? Você coloca aí, quero falar com o atendente. Aí ele vai dar a mensagem. Colocou umas três vezes, ele disse, olha, eu vou chamar um ser humano aqui pra te atender. Só que esse ser humano tá onde? Tá em São Paulo. Tá claro isso daí? Beleza? Atende como o outro qualquer, como se fosse no WhatsApp da vida. Tá bom? É um chat que ele abre e a pessoa conversa contigo, só que ela está em São Paulo. É importante que isso vocês saibam que é em São Paulo. Às vezes o cara vira, pô, mas vocês não resolveram o meu problema. Eu digo, não, mas espera lá um pouquinho, com quem você falou? Não, falei que é aquela Estela lá. Não, Estela não é conosco. A Estela é com São Paulo. Tá claro isso daí? Beleza? Mas tem uma opção de você falar com uma atendente em São Paulo. Beleza? Essa é a nossa área do aluno. Anotem as dúvidas pro final aí pra gente tirar. Agora a gente vai ver o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o Blackboard. Ok? Vamos lá. O Ambiente Virtual de Aprendizagem, pessoal, do mesmo jeito que aquele anterior, a gente tem a forma de nós entrarmos nele. Mas antes de nós irmos pro próximo slide, que é o mesmo que é o anterior, lá dentro, lá dentro, do ambiente do aluno, ambiente aqui, aqui dentro, aqui dentro, nessa opção, tá vendo aqui, ó? Ambiente Virtual. Então, um dos acessos pro AVA de vocês é por dentro da onde? Da área do aluno. Tá claro? Ou seja, eu não tô na área do aluno fazendo alguma coisa, preciso sair dela pra ir pro ambiente de estudo? Não. Dou um clique aqui em Ambiente Virtual e vou pra lá. Tá claro isso daí? Então, esse aqui é aquele primeiro slide ali que eu mostrei pra vocês. Então, aqui, se você quiser, lá dentro da área do aluno, você vai pro seu ambiente de estudo. Tá claro isso daí? Mas se não for por lá, vou começar de novo o meu acesso. Percebam, é do mesmo jeito. www.curzeirodosulvirtual.com.br Sou aluno, acesse agora. Qual é a diferença, Fernando? É que lá a gente entrou na área do aluno. Agora a gente vai entrar no Blackboard. É a única diferença. Tá claro isso daí, pessoal? Beleza. Tô dentro do AVA. Aqui, pessoal, é onde vão estar todas as disciplinas de vocês. É aqui que vocês vão estudar. Legal? Beleza? Joia. Primeira coisa, quando você entrar, dá logo um clique em Cursos. Quando você der um clique em Cursos, vão aparecer todas as suas disciplinas. Legal? Só que o que é legal agora, pessoal, é assim. Todas as disciplinas, elas são separadas por mês. Então, se tu for caminhando aqui, tem uma barra de rolagem, tu vai ver as tuas disciplinas de agosto, as tuas disciplinas de setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá claro isso daí? Beleza? As disciplinas, elas são mensais. Mas tem projetos. Esses projetos são semestrais. Ambientação digital. Vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou falar. É semestral. PAC é semestral. Extensão. Trabalhos de extensão também é semestral. Tá claro isso daí? Então, os projetos, eles vão estar de tanto a tanto. As disciplinas, elas são mensais. Não esqueçam disso. Lembra que a gente viu logo no início. As disciplinas aqui são mensais. Então, vamos supor que eu escolha essa disciplina aqui. É isso? Se eu der um clique nela, ela abre essa tela aqui. Então, essa tela aqui já é dentro da tua disciplina. Tá legal? Beleza? Conselho de amigo. Todas as vezes que vocês entrarem aqui, a primeira coisa que vocês vão é aqui, ó. Avisos. Esses avisos já é o professor conversando com vocês. Beleza? Fernando, tu mete o bedelho aí. Cara, eu não mexo nada aí dentro. Eu sou professor da universidade. Dentro de sala de aula, ninguém se mete. Até para entrar, precisa pedir permissão para mim. Quem manda em sala de aula é o professor. Aqui do mesmo jeito, pessoal. Mesmo ele estando virtualmente, é ele que manda. Ah, Fernando! Eu não mexo nada aqui. Nem enxergo isso daqui. Tá claro isso daí, pessoal? Então, problemas com a disciplina, eu tenho que tratar com o professor. Fernando, pode ajudar? Pode. Vocês vão ver que eu vou já já falar. O professor tem um prazo para responder para vocês. Ele não respondeu no prazo, aí eu entro no circuito. Tá claro isso daí? Então, a primeira coisa, avisos. Por quê? Porque lá você vai ler todos os avisos da disciplina. Legal? Esqueçam disso. É importante, pessoal. Educação à distância, as pessoas às vezes acham que é mais simples do que presencial. Não. Ela é mais simples porque ela te dá uma liberdade total. Mas você precisa ter disciplina. Foco. Determinação. Tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui, avisos. Aí tem conteúdo. Tá vendo aqui? Conteúdo. Todo esse conteúdo, pessoal. Quando você dá um clique em conteúdo, ele vai te mostrar a parte todinha aqui das unidades. Então, cada disciplina tem uma quantidade de unidades. Não tem os livros que vocês estudam? Os livros não tem os capítulos? Estou estudando. É eletrônica 1. Eletrônica 1 tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Quantos capítulos tiverem um livro? Aqui do mesmo jeito. A disciplina que você estiver estudando tem... Cada disciplina tem os capítulos dentro dela que você tem que estudar. Cada unidade dessa, você tem material didático dela, aula ao vivo dela. Ao vivo que eu digo é gravada. Aqui é gravada. E uma avaliação dela. Tá claro isso daí? Toda unidade. Vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar o material didático. Posso baixar? À vontade. Baixa, imprime. Eu já aconselho. Baixa, imprime. Se não quiser imprimir, pelo menos baixa. Por quê? Porque eu posso estudar sem internet. Já está baixado o meu material. Se você deixar aí, você vai precisar ter internet. Tá claro? Então, material didático está aí. A aula gravada está aí. E a sua prova, avaliação da unidade está aí. Tá claro isso daí? Essa avaliação a gente chama de avaliação de sistematização. Só anotem. A gente vai falar sobre a avaliação. Sabem os testes que a gente fazia? No ensino médio? São esses os testes. A avaliação de sistematização. Lembra que a gente tirava a melhor nota sempre nos testes? Por quê, Fernando? Porque os testes o cara te cobrava só aquele assunto. E a prova dele. Só aquele assunto. E a prova dele. Então era mais fácil de você tirar nota. Lembra-se disso do ensino médio? Aqui do mesmo jeito. Unidade 1, prova só da unidade 1. Unidade 2, prova só da unidade 2. Tá claro isso daí? Chama-se de avaliação de sistematização. Ok? Ou a 2. Anotem aí, depois lá na frente a gente vai ver. Então as unidades, vocês vão encontrar todo o material didático da sua disciplina. Bem, aqui ó. Quero falar com o tutor. Quando você der um clique aqui, bem aqui, você vai ver que você vai conseguir falar com o seu tutor. Bem, o tutor, toda mensagem é via e-mail ou chat. Tá claro isso daí? Difícil ele te responder pelo chat. Muito difícil. Tá claro? Mas e-mail ele tem 72 horas para te responder. Se ele não te responder em 72 horas, aí você entra em contato com o povo. Ó, Fernando, eu mandei uma mensagem e o cara até agora nada de me responder. É raro isso acontecer, pessoal. Muito raro. Já aconteceu? Já. Mas é muito raro. Uma vez ou outra acontece. Tá claro isso daí? O importante é que você saiba que você fez corretamente a mensagem para ele. A gente tem alunos que... Não, já mandei a mensagem. Aí você vai lá e olha, não mandou mensagem alguma para o cara. Tá claro isso daí? Então, 72 horas a resposta deles. Ok? Bem, aqui também... Bem aqui tem a avaliação. Aqui você também vê as suas notas. Ó, as suas notas dentro das avaliações de sistematização. Lembra? Lembra? Ok? Essas avaliações, elas valem no máximo quatro pontos. Ok? Só anote. A gente vai ter um slide só sobre isso, pessoal. Valem quatro pontos essas notas aqui. Ok? Então, aqui também você vê a tua nota de cada uma das unidades. Ok? Legal. Projetos, né? Então, aquelas disciplinas são disciplinas que a gente diz assim, são as regulares. Uma por mês ou mais de uma por mês, dependendo do teu desempenho. Porque tem gente que reprova. Se ele reprovou, não tem condição dele manter só uma por mês. Pode ser que ele tenha duas ou três por mês. Os projetos são semestrais. Lembra o que eu falei? São seis meses para você fazer. Tá claro isso daí? Beleza? Então, um dos projetos chama-se de ambientação digital. Ô, Fernando, ele é obrigatório? É, é obrigatório pelo MEC. Mas ele é legal, por quê? Pelo próprio nome, como ele diz. Você vai se ambientar com o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizado. Então, aí você vai navegar, fazendo a disciplina, aprendendo a trabalhar com o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é o Blackboard. Tá claro? Tem outros projetos. PAC, Plano de Acompanhamento de Carreira, é outro projeto também semestral. Programa de Extensão. A universidade, pelo MEC, é obrigatório tantas horas de atividades externas. É obrigatório isso. O MEC exige isso. E esse trabalho de extensão vocês vão fazer. Ok? Ele já vai estar presente agora, nesse semestre, para vocês. Todo semestre, acho que até o penúltimo, né? Tem extensão. Tá? Porque é uma obrigatoriedade do MEC. Ele quer que você se relacione com a parte social do teu ambiente de trabalho. Seja do teu curso que tu escolheste, ou seja, qualquer outro tipo de trabalho que você realize. Ok? Esses projetos duram quanto tempo, pessoal? Praticamente de agosto até dezembro. Onde é que eu vejo essa data? Nos avisos do meu doutor. Lembra que eu falei os avisos? É lá que ele vai te dar a data de início e fim da entrega dos trabalhos. Os avisos, pessoal, ele é importantíssimo que vocês sempre vejam os avisos. Entrou na disciplina? Dá um clique em avisos. Porque ele pode ter dado um aviso naquele dia para vocês. Tá ok? É importante isso daí. Tranquilo até aqui? Anotem as perguntas. Sistema de avaliação. Como é que funciona, né? Então, o sistema de avaliação a gente vai explicar nesse fluxograma aqui que a gente tem para explicar para vocês. Então, a partir do momento que você começa a estudar, é liberada as disciplinas para vocês. Como eu falei para vocês, mensalmente elas são liberadas. Tá claro? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Beleza? Jóia. Importante. Todo o conteúdo, ele é mensal. Beleza? Outra coisa importante. Anotem aí. As disciplinas de dezembro, todas as disciplinas de dezembro, elas são antecipadas, elas já vão aparecer para vocês em agosto. Beleza? Puxa, mas por quê? Vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê disto, ok? Mas anotem. As disciplinas de dezembro, elas são antecipadas e elas já vão estar abertas para vocês a partir de agosto. Beleza? Não é projeto, é disciplina regular. Ah, por que ela não abre só em dezembro? Vocês vão ver já o motivo para ela só abrir, não abrir em dezembro e sim a partir de agosto. Então, a partir de agosto já está liberada a disciplina de dezembro, ok? Então, anotem aí. Jóia, como é que funciona, né? Então, estou no mês de agosto, estou com a disciplina de agosto. Quais são as provas que vocês vão fazer em agosto? Vocês vão fazer as ASs da disciplina de agosto, ok? Que a gente chama de A2, que é a avaliação de sistematização. Vale quantos pontos? Quatro pontos. Beleza? A prova é online, Fernando? É online. A prova está onde, Fernando? Dentro da unidade. Lembra que eu mostrei na agorinha? Unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6? Está lá dentro. Beleza? Fernando, como é que funciona essa avaliação? Ela tem três chances. Ok? Três chances. E sempre fica a melhor nota das três chances. Está claro isso daí? Beleza? Vamos supor que você tem uma disciplina... Vale quatro pontos, né? Você tem uma disciplina que tenha quatro unidades. Quanto é que vale cada unidade? Um ponto. Beleza? Um ponto. Legal. Se você tirou 0,75, está ótimo. Tirou 1, maravilhoso. 0,5? Está bom. Está claro isso daí? Mas olha, na minha visão, arrisca as três. Por que ele vai pegar a maior nota? Eu não tenho perda, eu só tenho ganho. O que for maior fica. Está claro isso daí? Sempre a maior nota é que fica. No final, ele soma as notas das quatro unidades. É a tua nota da tua S. Do teu teste. Lembra o que eu falei do testezinho? Joia? Beleza. Isso aqui, pessoal, é todo mês acontece isso. Todo mês acontece isso. A nota da A2 fica dentro da unidade da disciplina. E vale, no máximo, quatro pontos. Beleza? Joia. Começou setembro, vocês vão receber... O esperto já vai ter isso, né? Lembra que eu pedi para emitir o calendário acadêmico? O esperto já vai ter isso que eu vou falar. Em setembro, vocês vão fazer a prova regimental das disciplinas de agosto. O provão da disciplina de agosto é feito no início de setembro. Então, a prova regimental que a gente chama de A1, a gente faz sempre no mês seguinte. Então, em agosto eu faço em setembro. Em setembro eu faço em outubro. Em outubro eu faço em novembro. E em novembro eu faço em dezembro. E a de dezembro a gente vai fazer em janeiro? Por isso que ela é antecipada. Não dá para fazer a disciplina de dezembro em dezembro, porque nós teríamos que fazer a prova regimental dela em janeiro. Já é outro semestre. Está claro o motivo por que ela é antecipada? Porque eu não tenho como fazer a prova regimental dela. Está claro isso daí? Então, não esqueçam, pessoal, vocês terão em agosto as avaliações de sistematização da disciplina de agosto. E logo no início de setembro vocês vão fazer o provão da disciplina de agosto. Está claro isso daí? Jóia, Fernando, então a A1, que é a avaliação regimental, como é que ela funciona? Vale seis pontos. Ah, esqueci de um detalhe, anote aí. As AS são quatro questões. Ok? Eu não falei. São quatro questões as AS. Beleza? Jóia. Então voltamos para A1, desculpa, que é a prova regimental. A prova regimental vale seis pontos. São oito questões a prova regimental. Todas elas, regimental e sistematização, são online. E todas elas objetivas. Está claro isso daí? Jóia? Só que a prova regimental não tem chance. É uma e pouca. Está claro isso daí? Duração da prova regimental, três horas. Beleza? Três horas. Poxa, Fernando, eu tenho várias disciplinas. Três horas. Legal? A gente orienta sempre, pessoal. Não se preocupe que falta de orientação. Eu encho o saco de vocês. Eu mais ainda. Eu, depois que vocês se matriculam, tudo é comigo. E aí eu encho o saco de vocês com várias informações dentro do grupo. Não saiam do grupo que eu coloquei vocês. Se vocês saírem, eu não consigo me comunicar com vocês. Não tem como eu individualizar. Nós temos mais de dois mil alunos. Eu não tenho como individualizar. Tem que ser no grupo. Está claro isso daí? Beleza? Querendo alguma informação pessoal, vai no meu privado. Todos vocês têm o meu privado. Todos. Sem exceção. A não ser que você tenha me bloqueado. Mas eu estou aberto para vocês. Se você quiser jogar a pedra em cima de mim, você vai conseguir jogar. Se quiser me mandar para bem longe, você vai conseguir me mandar. Beleza? Não só a mim, como a minha gestão comercial também. Vocês têm o WhatsApp deles. Está claro isso daí? Então, beleza. Sempre se preparando para a prova, vale seis pontos. São oito questões. Cada uma valendo 0,75. Está claro isso daí? Beleza. Acabei de fazer a regimental. O que o sistema faz? Ele soma a tua prova regimental com a nota da tua AS, da tua avaliação de sistematização. Se der, se der, maior ou igual a seis, está aprovado. Beleza? Se não for maior ou igual a seis, você vai fazer uma avaliação final, a gente chama de AF, que vai ser sempre em dezembro. Está claro isso daí? Tem AF mensal? Não. Todas as AFs que vocês vão fazer em dezembro são das disciplinas, caso você tenha reprovado, ou em agosto, ou em setembro, ou em outubro, ou novembro. Está claro isso daí? A AF é a tua última chance de você passar. A AF tem a mesma configuração da prova regimental. Oito questões, três horas de prova, do mesmo jeito, vale seis pontos, só que é a tua última oportunidade de atingir a média seis. E do mesmo jeito, vai somar a nota da AF com a nota da AS, da avaliação de sistematização. Sempre. Está claro isso daí? Não muda. O que muda é que mudou de prova regimental para avaliação final. Está claro isso daí? Beleza? Então, se por um acaso você não obter na AF a nota igual ou maior que seis, infelizmente você é reprovado. Está claro isso daí? Detalhe. Toda reprovação gera dependência. Cara, cálculo um, eu reprovei. No semestre que vem, ela poderá ou não ser ofertada pela universidade, você vai ter que refazê-la. Mas a oferta da disciplina cabe à universidade, não é ao polo. Mas vamos supor que ela seja ofertada para você como DP, dependência. Ela será cobrada financeiramente de vocês, além da mensalidade de vocês. Está claro isso daí, pessoal? Bem claro, preciso dizer para vocês. Por que, Fernanda, é assim? Porque você reprovou. Se você reprovou, você sai do escopo do teu contrato. Ou seja, a universidade vai te cobrar por essa disciplina que você vai refazer. Está claro isso daí? Beleza? De novo, a oferta nem sempre é no semestre seguinte. Porque quem oferta é a disciplina, é a universidade. Às vezes tem professor para assumir, às vezes não tem. Normal, como em qualquer universidade. Está claro isso daí? Então, muito cuidado, tá? O ideal é tentar passar sempre em todas as disciplinas. Está claro isso daí? Beleza? Então, eu já falei sobre as disciplinas de dezembro, que vão ser antecipadas. Já vão estar disponíveis em agosto. Tá bom? As ASs e o conteúdo já vão estar disponíveis a partir de hoje. O que eu aconselho é, estuda a unidade de um legal e faz a prova. Ó, pessoal, assim bem devagar, aqui bem baixinho. Se você acha que você vai encontrar as respostas das tuas provas, das tuas questões na internet, vocês se enganam. Vocês não vão encontrar. Está claro isso daí? Outra, se você quiser se movimentar e sair da prova, ele te dá três chances para isso. Na terceira, ele fecha a tua prova. Está claro isso daí? Então, tenham cuidado com isso. Se quiser alguma ajuda externa, faça em outro dispositivo. No teu dispositivo que está fazendo prova, não usem ele para fazer isso. Está claro? Ele fecha a tua prova e você não faz mais. Beleza? Ele fica te avisando. Ó, o mouse saiu da área da prova. O mouse saiu da terceira e ele sai fora. Está claro isso daí? Então, o que eu aconselho é, estudei a unidade de um, faça a prova da unidade de um. Estudei a unidade de dois, faça a prova da unidade de dois. Assim por diante. Não deixem de estudar, pessoal. Não deixem. Está claro? Tem muita gente que externamente acha, como eu falei no início, que acha que é tudo garapa, é tudo tranquilidade. Não é. Vocês vão ver. Quem está com essa cabeça vai ter surpresa, porque não é. Vocês vão precisar se dedicar mais. Está beleza? Beleza? A dúvida sobre a avaliação, anotem aí. Vamos adiante. Então, só para fechar, se você, na A1, prova regimental, somou com a avaliação de sistematização, na primeira vez, deu superior ou igual a 6, passou. Não deu, vai para a F. A F somou com a A2, deu maior que 6, passou. Não deu, reprovou. Qual é a penalização aqui? Vou pagar mais caro. Vou ter que pagar pela disciplina que eu reprovei. Está claro isso daí? Beleza? Bem, projetos. Os projetos, as avaliações são feitas do projeto. Você não vai ter a prova de sistematização do projeto. As avaliações são feitas pelo próprio professor do projeto. Está claro isso daí? Colação de grau e diploma. Estamos já chegando no final, pessoal. Colação de grau ou diploma. Vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês. Condição para se formar. Entregar a documentação, ser aprovada em todas as disciplinas, atividades complementares, temas transversais e um tal de ENAD. Esse ENAD é um exame nacional de desempenho do estudante. Se você der sorte de, no semestre que você estiver formando, ele não for prioridade para o MEC ser cobrado nesse semestre, você não precisa fazer o ENAD. Você não vai ser chamado para fazer o ENAD. O ENAD você é convocado, ok? Beleza? Você não é... Vem se tu quiser. Não, você é convocado. Está claro? E ele é igual ao ENEM. Ele é presencial. Beleza? Posso faltar? Se você faltar, já está certo que você vai passar um ano para se formar. Mesmo com tudo cumprido. No próximo ENAD é que você vai formar. Está claro isso daí? Pessoal, isso aí tudo é MEC que coloca. Não sou eu, nem a universidade. Está claro? Então, se você for convocado, você precisa participar do ENAD. Ah, tem que passar? Não, não. Tem que participar, tem que ir lá, comparecer, assinar, tudinho. Está claro isso daí? Legal. Mas a nossa universidade, ela explora muito quem é convocado para o ENAD. Por quê? Porque é daqui que sai a nossa nota. Quando eu te digo que a nota da universidade é 4 e 5, é daqui que saiu essa nota. Ela não foi gerada ao Léo. Foi gerada aqui. Então, normalmente, quem é convocado, a gente faz simulado o ano inteiro. O cara chega em novembro muito bem preparado para fazer a prova do ENAD. Está claro isso daí? Mas não esqueçam, não é obrigatória. Está jóia? Vamos lá. Legal. Diploma. Como é que funciona o diploma? Já falei mais um pouquinho sobre isso. O diploma, ele é hoje totalmente digital. Você conclui... O mais importante, pessoal, quando você conclui a graduação, chama-se de data da colação de grau. Vocês sabem? Não sei se vocês são cientes disso. O diploma, ele é uma mera justificativa de que tu estás graduado. Para o MEC, não é isso que interessa. Para o MEC, o que interessa é a tua data de colação de grau. A partir do momento que você cola a grau para o MEC, você já é graduado. Você pode nem não ter diploma, não precisa. Pega uma certidão da data de colação de grau, já serve para tu fazer isso o quê? Uma pós-graduação. Está claro isso daí? Como é que funciona? Formei agora. Por exemplo, nossos alunos concluintes que formaram agora em junho. Legal. Agora, em agosto, lá pelo dia 10, 12 de agosto, o MEC publica um edital de colação de grau. Ok? Isso é o MEC que faz. E é todo ele online. Esse edital, ele vai dizer, pedagogia, 15 de setembro. Análise e desenvolvimento do sistema, 20 de setembro. Ele vai datar cada um dos cursos. Beleza? Então, se pedagogia é dia 10 de setembro, dia 11 de setembro o cara é graduado. Está claro isso daí? Porque a data de colação de grau dele foi dia 10 de setembro. Beleza? No Brasil inteiro, todo mundo de pedagogia se colou grau dia 10, dia 11 já é graduado. Está claro isso daí? Isso já bastaria. O diploma, ele vem com 4 a 6 meses, que é enviado pelo MEC. Beleza? Suporte técnico. Bem, o nosso suporte técnico funciona de 8 a meio-dia, de 14 às 18, de segunda a sexta. E sábado, de 8 a meio-dia. Esse serviço, pessoal, usem. Procurem nosso suporte. Está aqui. Vocês recebem, quem já está no grupo, recebe diariamente, eu mando o meu contato com o suporte. Enche o saco do cara todo dia isso. Beleza? Então, não esqueça. Esse suporte é local. Tu não fala com São Paulo. É melhor. Qualquer dúvida, sempre o suporte. Está ok? Esse suporte, está aqui o telefone, 36428875. Como é que funciona? Fila. Cara, acabei de mandar uma mensagem, os caras ainda não me responderam. Calma, filho. Tu chega no banco, tu quer ser logo atendido? Não, tu tem que enfrentar uma filhinha, do mesmo jeito aqui. Então, toda a equipe de suporte recebe a mensagem e vai atendendo o Fila. Fila significa o quê? First in, last out. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Está claro isso daí? Chama-se Fila. Não é isso? Você chegou primeiro, você é atendido. First in, first out. Primeiro a chegar, primeiro a sair. Aqui do mesmo jeito. Então, calma. Mas você sempre será atendido. No normal, a gente vira o dia, não é isso, Almir? Sem deixar ninguém de ser atendido nesse horário do expediente. Fora do horário do expediente, é Raimundo Donato que atende vocês. Está ok? Então, eu, dependendo da dúvida de vocês, eu tiro sem problema algum. Se for algo que depende de consulta do polo, eu digo, ó, cara, amanhã me chama que eu vou pedir o suporte de atender. Está claro isso daí? Então, paciência com relação ao suporte. Normalmente, a gente segue uma fila de atendimento. Ok? Bem, outra coisa importante. Nós também temos a ofertar para vocês treinamento. Então, anotem aí. Todas as quartas e sábados, nós temos treinamento presencial, beleza? Sobre a utilização do ambiente virtual e sobre a sua área de aluno. Só sobre isso. Beleza? Aconselho a todos, ok? A todos. Vem, pelo menos uma vez, fazer esse treinamento. Eu posso afirmar para vocês que o dia seguinte vocês já estão craques em saber onde estudar, saber onde é que está o material didático, saber como fazer e também da toalha de aluno, onde é que eu pego meu boleto, onde é que eu vejo as minhas notas. Vocês vão estar craques. Então, são dois dias na semana. Quarta, de 16 às 18 e sábado, de 9 às 11. Está claro? A partir da semana que vem, vocês já vão receber esses avisos. Ok? E vocês vão ter que se inscrever. Vocês vão ver que tem lá um local para vocês se inscrever. Do mesmo jeito que vocês se inscreveram para hoje, lá vai ter um local para vocês se inscrever. Conselho a todos. É aconselho a todos. Venham, pelo menos uma vez, fazer esse treinamento. Está claro? Cara, a gente oferta esse treinamento e às vezes a gente fica só VIP. Uma pessoa vem para fazer o treinamento. Eu gostaria que viessem vários. Mas é sempre assim. O máximo que nós recebemos aqui, eu acho que foram 5, 7 alunos. Foi, homem? Mais do que isso, não. Mas eu aconselho a todos. Venham, pelo menos uma vez. Toda semana tem, quarta e sábado. Toda semana, semestre inteiro. Quando é que a gente para? Para em novembro. Está claro isso daí? Beleza? Então, é o suporte que vocês terão aí conosco. Bem, documentação obrigatória eu já falei. A identidade e o diploma. Se quiser mandar o histórico também pode ser. Dicas para o sucesso do estudo aqui em EAD. Conheça a plataforma do seu curso. Então, cara, se tu não sabe trabalhar com blackboard, esquece. Tu vai ter dificuldade. É onde tu estudas. Então, por isso que tem esse treinamento. Organize a sua rotina. Cumpra prazos. Onde é que eu cumpro prazos? Você lembra que eu falei? Vou sempre em avisos. Lá estão os prazos. Lá eu tenho que cumprir. Faça o seu cronograma de estudo. Ou seja, aqui eu tenho aluno que estuda sexta, sábado e domingo apenas. Tem aluno que estuda todo dia. Ele chega em casa. Olha a vantagem. Ele chega em casa, janta com a família, brinca com os filhos, cachorro, pet. Dá 10 horas e diz a família. Eu vou estudar. Quem faz o horário é ele. Tá claro? Essa é a vantagem do ensino à distância, pessoal. É a liberdade que você tem. Hoje em dia, pra você ir pra uma universidade presencial, o tempo que você perde de ir pra lá, gasto, Uber, ou moto Uber, ou ônibus, o que for. E tempo. Eu dou aula na universidade à noite, pessoal. As minhas aulas vão até 10h40 da noite. O meu aluno sai 10h40. Qual é o sentido desse cara que vai chegar em casa a que horas? Meia-noite, meia-noite e pouco. Dependendo do trânsito que ele pega. E se ele tiver ônibus disponível. Tá claro? Então, assim, esse horário quem faz são vocês. Mas tem que fazer. Coloquem uma rotina pra vocês cumprirem. Senão, não vai dar certo. Ok? Então, estude em um lugar calmo. Resolveu tudo com a família? Vai pra um quarto, vai pra um escritório, vai pra algum lugar que você fique só. Concentrado. Evite distrações. Pet, filho pequeno que for, esposa ou esposa. Segura as pontas aí. Eu tenho duas horas que eu vou precisar estudar. Ela estaria numa situação pior, ele estaria numa situação pior se eu tivesse indo numa presencial. Eu teria que passar quatro horas fora. No mínimo. A minha universidade são quatro horas. Começa às 18h30, saia às 20h40. Mais de quatro horas. Então, estaria quatro horas fora de casa. Estou te pedindo duas, metade do que eu ia necessitar. É importante isso também. Ok? Outra coisa importante. Estudo aconselho, pessoal. Baixe todo o material de vocês. Chegou em casa, porque pode ser que ainda não esteja disponível. Chegou em casa, está disponível o material? Baixe todo. Todo o PDF. Ok? De todas as unidades. Porque aí você não precisa nada de internet pra estudar. Já está baixado no teu computador. Tá? Imprimir. Eu gosto de papel. Eu, o Fernando, gosto de papel. Beleza? Tem gente que não. Gosta de trabalhar virtual. Beleza. Eu gosto de papel. Eu mando imprimir tudo. Eu, o Fernando. Ok? Abrir a apostila sempre. Dentro da apostila tem vários links. Acessem esses links. É mais informação do conteúdo pra vocês. Assistir todos os vídeos. Tem vários vídeos. Às vezes a gente pergunta do cara. Assistir esse vídeo. Não, não assisti. É ali que estava a questão. Que caiu. Que tu dissesse que não estava constando no teu material. Não. Está lá no vídeo. Abre o vídeo que tu vai ver o que o cara te perguntou. Tá bom? Então, assistir os vídeos sempre é importante. Tirar de três a quatro dias da semana pra fazer isso. Pra estudar, pessoal. Aí é de cada um. Tá bom? Se o cara for legal. Um dia ele consegue estudar. Aí é de cada um. Mas montem uma rotina de estudo. Tá? Pra dar certo. Aqui eu coloco. Vocês vão receber essa gravação. Aqui eu coloco um guia dos estudantes. Que é legal. Se vocês quiserem baixar aí. Que lá ele te ensina a montar um cronograma de estudo. Bem. Todos vocês receberam as minhas boas-vindas. Todos. Sem exceção. Todos que estão aqui. Já foram cadastrados. Recebendo as minhas boas-vindas. Lá eu mandei o manual do aluno. E lá eu mandei o guia prático do estudante EAD. Isso aqui é fantástico, pessoal. Não sei se vocês entraram. Mas entrem. É fantástico isso aqui. Todas as informações que eu tô te dando aqui também tem aí. Legal? E o manual do aluno também. Tá? Canais de comunicação. Então, da universidade. Primeiro ponto é o polo. Opa. Primeiro lugar é o polo. Então, o problema é o polo, pessoal. Fernando, Edileu, suporte. É o polo. Beleza? Depois do polo, você tem a área do aluno. Lembra do protocolo? A secretaria é lá. Lá você abre um CAA em cima dos teus problemas. Não resolveu? Nós temos o quê? O CAA online, né? Que tá na área do aluno. Se não resolveu, eu tenho a Estela. Estela, não gostei? Quero falar com o atendente. Na terceira vez vai ser um ser humano que vai te atender. Tá? Então, só um fluxo de comunicação. Então, quando a Estela deixa de atender, abre-se um chat live. Ou seja, um chat ao vivo. Que é a pessoa humana que tá falando contigo. Se não der certo, disciplina, tenha a tutoria. E aí você fala com o seu tutor. Qual é o prazo pra ele responder? 72 horas. Tá claro isso daí? Bem, importante que eu falei. Tudo que você tiver de informação vai via e-mail. Se o teu e-mail tá errado, tem que corrigir imediatamente. Porque tudo que você recebe por e-mail. Fique atento pros avisos e, principalmente, as informações importantes. Que estão aonde? Nos avisos do teu tutor dentro da tua disciplina. Bem, nosso atendimento aqui do Polo é horário comercial. Ok? De 8 às 12. De 14 às 18. Ah, mandei uma mensagem. Hoje um aluno me ligou. 14, 12 e 30. Eu mandei uma mensagem pro Supó. O Supó pode me responder. Não vai responder, filha. Tá descansando. Tá tomando um camô de almoçar. Tem duas horas de intervalo. Após as 14 ele volta a te atender. Tá bom? Então, horário de atendimento. O nosso telefone do WhatsApp, 982010306. E os nossos convencionais são esses aqui. 3620306, 0116 e 3648. Meus avisos sempre vão com o número do suporte. Que pra nós é o mais importante. Nossos e-mails. Ah, eu fico tranquilo aqui. Porque vocês batem de frente comigo e com ela. Que é a dona Edileira. Que é a gestora comercial. Quiser acabar com a gente. Acaba pelo WhatsApp. Manda ali o que quiser pra nós. Tá? Então, o e-mail a gente recebe. Mas é muito raro. A maioria das comunicações é via WhatsApp. Mas esses são nossos e-mails pessoais. Tá? Nossas redes sociais. A gente sempre pede pra que vocês participem. Dê sempre like lá. Pra gente ser mais visível com vocês. Mas é conectados com vocês. Tá? Essa parte de redes sociais. Nós temos todas. Facebook, LinkedIn, Instagram. Todas elas. Eu fecho sempre com Ayrton Senna. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação. Não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Aqui é o que eu falei pra vocês. Vocês precisam fazer todo o esquema de planejamento de estudo de vocês. Porque se não fizer bem feito, vai ter problema lá na frente. Tá claro isso daí? Acredite na sua capacidade de superação. E não se esqueça que quanto maior for a dificuldade, maior será o seu fortalecimento. Tá bom? E aí a gente agradece aí a equipe, principalmente, né? Tá aqui dando suporte pra gente. E a todos vocês que participaram. Ok? Aí a gente abre rapidamente aí pras perguntas. Quem tiver...